Olá, bom dia aos amigos internautas do portal Nova Santa Rosa. Um acidente com um caminhão, um Ford, nesse momento, na rodovia que liga Nova Santa Rosa ao município de Marechal Cândido Rondon, bem próximo à polícia rodoviária. O condutor do caminhão ainda se encontra no interior do veículo. O corpo de bombeiros e o SAMU acabaram de chegar. A polícia rodoviária estadual também está aqui no local. E os socorristas estão, nesse momento, iniciando os primeiros socorros ao condutor que está na direção. A princípio, o caminhão perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra esse ponto de ônibus aqui. Essas são as informações que nós temos a princípio. Não temos informação aqui como está o condutor. Nós acabamos de chegar juntamente com a polícia rodoviária, juntamente com o SAMU, corpo de bombeiros. Você acompanha imagens ao vivo, nesse momento. As imagens do portal Nova Santa Rosa. Vou me aproximar aqui um pouquinho. Até para sair da rodovia aqui. Você acompanha o trabalho dos bombeiros. Para tirar o condutor do interior do veículo. Vamos passar embaixo aqui do fio de energia, com muito cuidado. O poste quebrou e o fio de energia está encostando nesse caminhão. A gente não sabe se esse fio está energizado, se o caminhão está energizado. Mas acredito que não, porque o corpo de bombeiros e o policial estão tentando socorrer o caminhoneiro. Vamos tentar aproximar um pouco aqui. O condutor está saindo, aparentemente com ferimentos leves a princípio. Ele está sendo encaminhado à ambulância do corpo de bombeiros. O condutor começa a ser atendido na ambulância do corpo de bombeiros. A gente pegou ele falando um pouquinho que, segundo as informações, estava vindo um outro veículo no sentido contrário. Ele estava dizendo que um outro veículo no sentido contrário e por isso que ele teve que jogar o caminhão para fora da pista. Vamos mostrar informações aqui. Vamos mostrar informações aqui. Do caminhão. Do caminhão. Do caminhão. Do caminhão. Do caminhão. Do caminhão e o caminhão, de acordo com o motor meio do processo. Desta batida, tudo indica que o condutor vai ser encaminhado a UPA com ferimentos leves a princípio, aí as informações do portal Nova Santa Rosa sempre ligado, a qualquer momento a gente pode voltar trazendo mais informações aos amigos que acompanham o portal Nova Santa Rosa, relembrando esse acidente nas proximidades da polícia rodoviária em Marechal Cândido Rondon, na rodovia que liga o município de Nova Santa Rosa, Marechal. Marechal.